Direto de Brasília, José de Sousa fala agora sobre essas irregularidades encontradas no Bolsa Família. Ao cancelar ou bloquear algo como 1 milhão e 100 benefícios do Bolsa Família com suspeita de irregularidade, o governo impôs a brasileiros que estão no rodapé da pirâmide social os rigores da lei. E fez muito bem, não dá para tolerar fraude em benefício social. É igualmente intolerável a fraude do Caixa 2, mas nessa matéria, Brasília se revela bem mais tolerante. O pente fino no Bolsa Família ocorre no instante em que a Câmara se prepara para votar a proposta de criminalização do Caixa 2. Ironicamente, o anúncio do bloqueio dos benefícios sociais mistura-se no noticiário à movimentação dos congressistas para pendurar nessa proposta sobre o Caixa 2 uma emenda concedendo anistia a todo o dinheiro que os políticos receberam por baixo da mesa no passado. Entre os repasses bloqueados no Bolsa Família estão os de 13 mil beneficiários que a Justiça Eleitoral identificou como doadores nessa última campanha eleitoral. É grande a chance de que os CPFs dessas pessoas tenham sido utilizados sem que elas soubessem. Mas o governo, com rigor máximo, primeiro bloqueou a grana, agora vai cobrar as explicações. No caso dos congressistas, em que não há a menor dúvida quanto à disseminação do crime do Caixa 2, trama-se o perdão, a anistia indiscriminada, não a punição. Há uma expressão em latim que diz, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. O escritor Fernando Sabino ensinou que no Brasil, para os poderosos, vale o dura lex, sed latex. A lei é dura, mas estica. Boa noite.